Olá, eu sou a Patrícia Castro, a sua consultora imobiliária em Portugal. E hoje eu quero mostrar para vocês uma das regiões mais desenvolvidas da Península Ibérica e mesmo da Europa, conhecida como Vale do Silício Português. Vamos por aí? Se você está gostando da série Patrícia Castro Por Aí, se inscreva no canal, comenta aqui para mim qual o próximo lugar que você quer conhecer comigo. O Eras acolhe muitas empresas de base tecnológica, sediadas por todo o Conselho, com destaque para os parques empresariais Quinta da Fonte, Lagoas Parque e Tagos Parque. Até o ano de 2026, o governo português pretende investir cerca de 400 milhões de euros na dinamização econômica, na educação e na habitação dessa região. O Eras Vale é o nome do programa que está transformando a região no polo de atração de talentos, ideias e tecnologia. Estamos no município de Oeiras, região metropolitana de Lisboa. Hoje vamos percorrer a união das freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, Paço d'Arcos e Caxias. Agora nós estamos aqui no centro histórico, sede do município de Oeiras. Oeiras é globalmente conhecida pela sua qualidade de vida e desenvolvimento econômico. Tem o maior rendimento per capita do país e é o município com maior concentração de população com estúdios superiores. A região concentra inúmeras empresas multinacionais, como Google, Pfizer, Dell, Nike e L'Oreal Paris. Oeiras está inserida na costa do Estoril, com paisagens paradisíacas. Um convite para você conhecer os belos parques, os belos jardins e as praias. Essa aqui é a Praia da Torre. Situada do lado nascente da Fortaleza de São Julião da Barra, que dá o nome a esta freguesia, é uma praia que oferece um ambiente requintado e bastante familiar. Aqui é o limite entre os municípios de Carcavelos e Oeiras. E também o início do passeio marítimo, que percorre todas as quatro praias da região e que reúne a Marina de Oeiras, o Porto de Recreio e a Piscina Oceânica. Em relação à habitação, Oeiras tem os preços muito mais competitivos se compararmos com Lisboa. Aqui nessa zona se chama Figueirinha. Os prédios são mais antigos. Um T3 aqui varia entre 350 mil e 650 mil euros. Esse grande espaço verde é o Parque dos Poetas. Inaugurado em três fases, entre 2003 e 2015, é um parque urbano com mais de 7 hectares, onde estão representados 60 poetas, 50 portugueses e 10 de países ou territórios de expressão portuguesa. Tem uma vista deslumbrante sobre o rio Tejo e sobre o Oceano Atlântico. Do outro lado do Parque dos Poetas chegamos à freguesia de Paço de Arcos. Aqui existem prédios mais novos. Valores de um T3? Entre 950 mil e 1,3 milhão de euros. A Vila de Paço de Arcos é apelidada pelos seus habitantes como a vila mais charmosa de Portugal. É um agradável ambiente ribeirinho, de ruas pitorescas e com a recente revitalização tornou-se especialmente atrativo para a restauração, hotelaria e comércio. O prédio do atual Vila Galé teria sido o palácio de hospedagem habitual do rei Dom Manuel I, para assistir a partida das caravelas rumo à Índia. E daí a origem do nome da vila, referenciando o Palácio dos Arcos. Chegamos na freguesia de Caxias, uma localidade residencial chamada Alto do Olagoal. Aqui é uma zona nobre, com pouca oferta de imóveis. Uma moradia pode valer alguns milhões de euros. Caxias é a última parada de hoje. A partir daqui, temos as freguesias de Augés, Linda Velha, Cruz Quebrada e da Fundo, que fazem parte do Conselho de Oeiras e fazem divisa com Lisboa. Ali encontramos outros pontos importantes de Oeiras, como o Centro Desportivo Nacional do Jamor, um dos maiores complexos desportivos de Portugal. Se quiserem conhecer essa ou outra região, se inscrevam no canal e comentem aqui embaixo. Terminamos o nosso passeio de hoje na Praia de Caxias, com essa vista inspiradora do Forte de São Bruno. Espero que tenham gostado e nos vemos por aí! Se você está gostando da série Patrícia Caxias por aí, se inscrevam e... sei lá mais o quê! Mas eu esqueci!